Olá, torcedor, bem-vindo, bem-vinda aqui nesse canal do Moisés Silva TV. Já conto com a sua audiência e também com o seu like, com o seu comentário e compartilhe esse link. Você que está chegando agora no nosso canal, agradecer aos novos inscritos, eu percebi que a gente está tendo um número muito bom e expressivo de inscritos aqui nesse canal, então muito obrigado. Isso mostra que o trabalho está sendo bem feito. E para esse trabalho continuar sendo bem feito, a gente pede que você compartilhe, você pega esse link agora que fica aqui, você já entrou no link do YouTube, pega esse link e joga aí no grupo da família, joga no grupo dos amigos, no grupo do futebol, joga no grupo da fofoca também, porque uma informação como essa é importante que a gente compartilhe com outras pessoas. E eu sempre agradeço e abraço a todos aqui, e todo o meu respeito a você que está chegando agora nesse canal do Moisés Silva TV. Tenho certeza que aqui você vai ficar bem informado com o futebol pernambucano. Olha só, esse vídeo é para falar do Santa Cruz. O escudo já aparece aqui, mas eu queria destacar esse momento. Hoje, dia 25 de setembro, o Santa Cruz Futebol Clube e o time do Santa Cruz fez sua última partida na Série C do Campeonato Brasileiro de 2021. Santa Cruz termina como começou, para o Botafogo, fiz o nosso aqui da Paraíba, mas o que eu queria trazer aqui é o seguinte, é o misto de sensações que com certeza essa torcida do Santa Cruz neste momento está tendo. é o momento, como eu já tinha falado, de pegar os cacos, juntar todos os cacos, para que o time possa voltar em 2023 para a Série C, porque, como eu digo, a Série D é muito complicada, e precisa-se fazer um trabalho sério para que esse time bata na Série D e volte para a Série C e, consequentemente, para as próximas séries. Agora, tudo isso que está acontecendo, a culpa exclusiva é do senhor presidente Joaquim. O senhor presidente Joaquim do Santa Cruz. O senhor mesmo, presidente. A culpa é sua. Não teve comprometimento com esse time, não teve respeito com esse time, com os torcedores, com a nação tricolor, que é mais de um milhão de torcedores, respeito com a história do Santa Cruz. Nada disso o senhor trevo. Pode ser gente boa, pode ter tido a boa fé, mas faltou o que o ser humano tem que ter. Humildade. Humildade para entender que nem tudo é do nosso jeito. Que nem tudo, e que nem todas as verdades que a gente fala, ela é totalmente verdade. E isso, o senhor presidente Joaquim do Santa Cruz, faltou. Achou que fazer futebol era gritar, era criar terrorismo. Porque a gente sabe o que foi que aconteceu. O Deleu deu uma entrevista para a TV Globo que disse muita coisa. Então a falta de respeito com essa nação tricolor foi muito grande. E eu espero do fundo do coração, já que o presidente não vai renunciar, que ele falou que não vai renunciar, pode chover canivetes, que ele não renuncia, beleza, mas pelo menos seja humilde de entender que uma simples desculpa não vai apagar o que o senhor fez. Sua má gestão, o senhor errou muito, mais de 40 jogadores, mais de 3 treinadores. E uma sessão de coisas ruins que, na minha opinião, a ProSanta fez para o Santa Cruz Futebol Clube. Esse time tão grande, esse time brasileiro, grande no cenário nacional, grande na região Nordeste, e grande no seu estado. Então eu acho que esse vídeo que eu estou fazendo hoje aqui, falando sobre o Santa Cruz, não é nem para falar de time, mas é para falar da situação do Santa Cruz em si. Da situação do Santa Cruz em si. porque um presidente, uma gestão que faz uma folha salarial de mais de 500 mil reais para jogar uma Série C e consegue, no final, ser rebaixado para a Série D, isso mostra a incompetência e a falta de comprometimento com a nação tricolor, com o Clube Santa Cruz, com a Instituição Santa Cruz. Infelizmente, infelizmente foi isso que aconteceu com o Santa Cruz este ano. O último jogo de hoje é doloroso muito para os torcedores. É doloroso. Ah, já foi rebaixado? Foi. Mas a torcida vai assistir. A torcida assiste o jogo. Independente que o clube esteja rebaixado ou não. A torcida assiste. É doloroso você ver o seu time jogando. Às vezes não dá para conseguir a classificação para a próxima fase, que é aquela fase que existe em dois grupos, para os que pontuarem melhor consigam voltar à Série B. Mas pelo menos está na Série C. Está dentro. Lutando para voltar à Série B, que é a fase mais próxima. Aí você joga o time ao inferno da Série D. Lá tem Brasiliense, Portuguesa, times que a gente sabe que já tiveram no cenário mais acima no futebol nacional, que é a Série A. E o Santa Cruz vai para esse meio, para esse inferno, que é a Série D. Vou torcer muito para que o Santa Cruz não fique muito tempo na Série D e que volte rapidamente, porque ali não é o lugar do Santa Cruz. O Santa Cruz tem que estar na Série A, pelo clube, pela massa que tem, pelo nome, pela história. Mas essa diretoria do Santa, a Pro Santa, que a gente tem que aqui dar nome aos bois, deixou muito a desejar. rebaixou o time para a Série D, tirou o time de todas as competições, porque tem ainda um jogo importante para o Santa Cruz, que é aquela classificação que vai para a Copa do Nordeste. Mas não me garante que o Santa Cruz vai vencer um Altos, que possa vencer um 13, que ainda está para definir qual equipe vai ser que o Santa Cruz vai enfrentar. Mas o jogo é muito importante, vale mais de um milhão de reais. Mas assim, o que me garante que o Santa Cruz vai ter time para isso? O que me garante que o Santa Cruz vai conseguir fazer um futebol que possa, pelo menos, se classificar para a fase de grupo e garantir o dinheiro? São muitas interrogações que eu tenho certeza você, torcedor, que agora me acompanha, você que agora assiste a esse vídeo, você que compartilhou esse link com seu amigo torcedor tricolor, deve estar se perguntando será que o Santa Cruz vai ter competições fora o Pernambucano para o ano de 2022? Com esse time que está aí, com essa desorganização, isso mostra o quanto mal a ProSanta fez ao Santa Cruz e a arrogância, prepotência, falta de humildade, tudo isso está nessa gestão e em especial o presidente. Em especial o presidente. Então eu torço o seguinte, é que o Santa Cruz volte da Série D para a Série C, que o trabalho, já que o senhor presidente todo poderoso Joaquim falou que não sai de jeito nenhum, mas que pelo menos ele seja humilde de entender as merdas que ele fez nesse período quando assumiu até agora. Que pelo menos chame quem goste do Santa Cruz, que dê uma voltinha na várzea, que vá lá no interior buscar jogadores, porque ano que vem, se o Santa Cruz não tiver nenhuma competição a mais, além do Campeonato Pernambucano, que é outra bomba, mas que o Santa Cruz vai ter que utilizar bastante esse Campeonato Pernambucano para ter um time forte para jogar uma Série D, que o Santa Cruz, que eles possam fazer um trabalho sério respeitando a massa coral, pelo menos para que fazer o time voltar para a Série C, pelo menos para o time voltar para a Série C, que é isso que eu espero. Porque o trabalho que foi feito pela Pró Santa é vergonhoso, é vexatório, é humilhante para a torcida, para a nação, essa é que é a verdade. E como eu não tenho papas na língua para falar a verdade aqui nesse canal, e graças a Deus aqui a gente pode falar o que a gente entende, o que a gente acha que deve falar, a nossa opinião referente ao Santa Cruz, não o Santa Cruz entidade, e não o Santa Cruz torcida, eu falo na gestão, essa gestão que humilhou os torcedores, humilhou a nação, humilhou a instituição, mais uma vez. então a gente torce para que o Santa Cruz possa ter pelo menos essa volta da Série D, não garantida, mas com time forte, para que possa disputar essa Série D e voltar para a Série C de 2023. E que o Santa Cruz consiga uma classificação por questão do dinheiro, já que tiraram o Santa Cruz da Copa do Nordeste pelo mau futebol apresentado no campeonato pernambucano, porque quem tirou foi a diretoria do Santa Cruz, o Santa, da Copa do Brasil, esse campeonato de tiro curto tão disputado e tão importante para os clubes que precisam de grana. Então é isso, torcedor. O Santa, infelizmente, deixa a Série C para jogar a Série D, se Deus quiser, estaremos aqui, né, o jogo que o Santa Cruz vai fazer pela Copa, pela fase, né, que dá a classificação para a Copa do Nordeste, a gente vai acompanhar, vamos trazer aqui os detalhes também, prós, pré-jogo, pós, escalação, tudo isso a gente vai trazer aqui nesse canal, porque a gente tem um comprometimento com vocês, né, mas iremos observar, iremos acompanhar o Santa Cruz nesse período de Série D do ano que vem, né, do ano que vem. Então a gente vai estar acompanhando para entender o que de fato essa diretoria que disse que não vai sair de forma alguma, porque eu particularmente como um torcedor do Santa Cruz, um torcedor do Náutico, um torcedor do Santa, né, porque eu, como eu já disse a vocês, esse canal torce para os três, trio de ferro da capital e para os nossos times do interior, hoje a ProSanta estaria fora, fora da, do Clube Santa Cruz. Essa é uma opinião minha, porque o trabalho foi feito, foi horroroso, faltou humildade, a arrogância tomou conta e achou que sabia de tudo, e o Santa Cruz foi rebaixado para a Série D. E isso, eu alerto também, sei que o assunto aqui é o Santa Cruz, mas eu alerto também o esporte, que também está trilhando o mesmo caminho, está trilhando o mesmo caminho. É um bando, né, de diretores que acham que fizeram a bola, que acham que foi ele que escreveram o nome bola e espalhou para o mundo. porque a falta de respeito com esses clubes está muito grande e hoje em especial o Santa Cruz, que é o nosso, a nossa pauta aqui. É isso que eu tenho a dizer, Santa Cruz, torcedores, força, nesse momento difícil e tenha certeza que estaremos aqui nesse canal cobrindo o Santinha do Povo. Não esqueça de dar seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar também e compartilhar o nosso link. Valeu, um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí E aí